Vem pra cá, vem cá, vem cá, Edu Gente, olha só, tudo isso é moda pra todo lado Estamos preparando o dia das mães mais fashion que você já viu Com aquele precinho Caedu que você já conhece Vem pra cá, vem cá, vem cá, Edu Vem pra cá, vem cá, vem cá, Edu Vem pra cá, vem cá, vem cá, Edu Vem pra cá, vem pra cá, Edu Vem cá, vem cá, Edu Vem cá, Edu